Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A melhor forma de utilizar o 13º salário, a movimentação nos cemitérios de Belém neste dia dedicado aos falecidos, os cuidados com o transporte e armazenamento de garrafões de água, orientações de como economizar energia, a memória arquitetônica do Largo de Nazaré e uma entrevista sobre a celebração do dia dedicado aos falecidos. Hoje é segunda-feira, 2 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. Uma pesquisa da Associação Nacional dos Executivos em Finanças mostrou que 74% dos brasileiros devem utilizar o 13º salário para pagar dívidas. Vamos saber qual a recomendação dos especialistas sobre a melhor forma de utilização desse recurso. Após a realização do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, as atenções agora se voltam para as festas de fim de ano. O término dele também traz consigo o 13º salário e muitos paraenses já sabem o destino desse dinheiro. Ah, o 13º salário eu vou utilizar para pagar umas contas e verificar o que sobra. Porque com essa crise acabou que a gente gastou muito dinheiro e agora está no déficit e está tentando recuperar o que a gente perdeu com o 13º. É, pagar algumas dívidas. Crise do Brasil afetou até o nosso bolso. Meu 13º salário eu vou guardar porque eu vou reinvestir ele ano que vem na minha formatura. Então ele já é algo definido. Então ele serve realmente para arcar com algumas despesas que eu vou ter futura. Com certeza vai ser invertido no Natal das Crianças, né? Eu tenho três crianças em casa, então isso já é uma parte que já vai com certeza para eles. A outra parte eu pretendo juntar um pouquinho já para o ano que vem, porque com certeza as despesas, o material escolar, então já vou separar também. Mesmo com tantos planos, os economistas recomendam que a população quite suas dívidas por conta da crise nacional. Meus amigos e minha amiga, é grave. A situação é grave. Tem que pensar. Se é uma pessoa que está com alto grau de endividamento, é importante alertar. Alertar. Alertar que realmente hoje o cartão de crédito, que é o grande vilão do endividamento das pessoas, está com uma taxa anual de mais de 410%. Então é de assustar. Então pega esse 13º, se for possível, quite qualquer dívida que você tiver com o cartão de crédito. Ou então cheque especial, que também está com limite de quase que 300%. De acordo com a pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Executivos em Finanças, Administração e Contabilidade, 74% dos brasileiros irão utilizar o 13º salário para quitar suas dívidas. A pesquisa revela também que entre 2014 e 2015, a compra de presentes de final do ano caiu 27%. Sem dúvida alguma, isso foi fruto de quê? Taxa de desemprego. A taxa de desemprego caiu, a renda caiu, a renda caiu. Então há uma preocupação. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não é ruim, não. A pessoa começar a se preocupar, ou seja, nós não podemos fazer o que o governo brasileiro federal está fazendo. Nós temos que estar com as contas equilibradas. Então se o governo tem que estar com as contas equilibradas, também as famílias têm que estar com as contas equilibradas. Então, provavelmente essas pessoas que deixaram de comprar presente, sem dúvida alguma, estavam realmente com necessidade de equilibrar as suas contas. Mesmo em época de crise, dá para aproveitar as festas de fim de ano. Equilíbrio. Não tem saída, pessoal. Equilíbrio. Você não pode gastar mais do que arrecada. É de fundamental importância. Então se você realmente está com esse problema, evidentemente, faça realmente a sua compra de presente, festa no final de ano, com equilíbrio, com parcimonia. Se você não tem esse problema, sem dúvida alguma, realmente você pode utilizar melhor. Eu acredito realmente que você pode pegar 30% do 13º e utilizar na compra de presente e para também gozar as festas de final do ano. Para quem teve precaução e não se endividou, a sugestão do economista é investir o 13º. Eu acho que nós temos também a poupar. O brasileiro, ele não tem o hábito de poupar, de investir. É diferente realmente de algumas culturas de alguns países. Eles investem. E é onde eu posso sugerir que você possa investir o seu 13º. A poupança é muito baixa a remuneração. No máximo 7%. Então você pode investir ou no certificado de depósito bancário. Qualquer banco dessa rede de bancos, realmente de primeira linha, tem esse produto que é muito bom. Fundo de renda fixa também, que está dando mais de 16% ao ano. E o tesouro direto. São os títulos do governo que também estão dando realmente uma remuneração muito boa. Neste momento é importante ter cautela. Porque o desemprego está crescendo. Então se o desemprego está crescendo, sem dúvida alguma, muitas pessoas, muitas famílias vão ficar inadimplentes. E outras vão ficar insolventes. Porque o inadimplente ainda consegue pagar. O insolvente não tem nem como pagar. Então é aí que está realmente uma preocupação. Vamos ter cautela realmente na situação. Porque, sem dúvida alguma, quem realmente não é funcionário público, que tem a sua estabilidade, quem trabalha na iniciativa privada, não tem esse benefício, tenha cuidado. Que é fundamental o equilíbrio fiscal. E agora vamos falar sobre saúde. A tradição secular das parteiras tradicionais no Amapá deixa o Estado ao lado de Roraima, entre os que mais realizam partos normais no país, com cerca de 66% dos procedimentos, de acordo com o Ministério da Saúde. O método é o mais recomendado por passar mais segurança no procedimento para a mãe e para o bebê. A segunda etapa de vacinação contra a febre afetosa deve imunizar mais de 140 milhões de animais no mês de novembro. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a vacinação contra a febre afetosa deve imunizar 147 milhões de animais até o fim de novembro. Iniciada em julho, a segunda etapa da vacinação já foi concluída no Pará, Amazonas e Tocantins. Porém, ainda continua no Amapá, Rondônia e Roraima. De acordo com o Ministério da Agricultura, parte das vacinas para a segunda etapa já foi enviada aos estados. A Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas para o processo seletivo especial voltado para candidatos indígenas, quilombolas e interessados no curso especial de etnodesenvolvimento. São ofertadas 717 vagas, distribuídas em 169 cursos de graduação em 19 municípios paraenses. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de dezembro pelo site www.cespes.fpa.br. E vamos falar agora sobre a importância do Dia dos Fiéis Defuntos para a Igreja, mais conhecido como o Dia de Finados. A escolha desta data se deu em virtude do Dia de Todos os Santos comemorado ontem. São duas datas importantes para os cristãos. Quem vai nos ajudar a entender o significado desta data é o Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo, Marcos. E para explicar esse dia, essa data, sobre a perspectiva da Igreja, a gente convidou o Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata, que é o Coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Belém, e pode explicar para a gente um pouco mais sobre esse assunto. Monsenhor Raimundo Possidônio, as pessoas conhecem e costumam chamar essa data de Dia de Finados, mas para a Igreja a expressão mais correta é Dia dos Fiéis Defuntos. Queria que o senhor explicasse isso. A compreensão que a gente tem da morte, às vezes, é a morte como um fim, né? Um fim da pessoa, da sua realidade material, carnal, histórica. E isso está na cabeça de muita gente. Então, após a morte, não tem nenhuma realidade de vida ali possível. Quando a gente muda essa compreensão, então nós falamos de fiéis defuntos, no sentido de que aquela pessoa que, ao longo da sua vida, acreditou em Jesus Cristo, portanto, a fidelidade a Jesus Cristo, quem crê será salvo, quem acreditar em mim ressuscitará no último dia, então nos faz compreender, de fato, essa dimensão de uma fidelidade que leva a uma outra realidade da vida, que é a eternidade. Ou seja, nós compreendemos que nós, embora desde o dia em que nascemos, já nascemos com esse espectro da morte rondando a nossa vida, nós não podemos fazer da morte, assim, a grande meta da nossa existência. A nossa meta é a eternidade, né? É a vida eterna. E Jesus nos proporcionou isso ao longo da sua vida, eu diria até mesmo com a sua própria morte, né? Porque a morte de Cristo, ela nos possibilitou de compreender melhor o sentido da encarnação, da sua solidariedade total conosco, até nesse momento da sua morte, mas ele ressuscitou, né? Então ele abriu um horizonte, assim, extraordinário, para nos fazer compreender que a morte não é um fim, é uma passagem, é uma páscoa necessária para que nós possamos vislumbrar esse horizonte de uma vida total e plena junto de Deus. É porque algumas pessoas, quando perdem seus parentes, seus entes queridos, em decorrência de uma doença, uma enfermidade, né, muito difícil de lidar, não conseguem compreender muito bem esse momento, sobre os propósitos de Deus, enfim. É, isso é, digamos, é uma compreensão que você tem, né, das coisas. É lógico que você sente, né, por que que a pessoa, se é uma criança, nasce, morre de repente, ou já nasce morta, e o porquê que, às vezes, um trabalhador, um pai de família, um jovem, né, perde a vida. De fato, é para desesperar, né, porque você ama a pessoa, você a tem perto de si. A morte, ela tira isso, se ela, né, ela rasga essa relação amorosa, terna, né, de uma mãe que deu a vida para aquela criança, para aquele jovem ver a pessoa ali, desaparecer, né, das suas mãos, isso é trágico, né. Mas, nós temos que ver isso nessa dimensão, né, tentando compreender o mistério da morte, mesmo na sua tragicidade, né, no horror que ela, que ela, às vezes, traz, a saudade que ela deixa, às vezes, a gente é mais calmo quando morre, uma pessoa mais idosa, né, os pais, alguém que estava sofrendo muito, a gente tem uma outra compreensão das coisas, lógico, né. Então, seja num caso ou no outro, a morte, ela tem, realmente, uma face muito triste. No entanto, seja num caso ou no outro, a esperança, você falava um pouco do desespero, é a esperança, é a dimensão mais profunda da fé, que nos leva a aceitar essa realidade de uma outra forma, né, exatamente porque, confiando que a pessoa falecida, a pessoa que morre, ela vai para essa outra realidade, junto de Deus, na eternidade, e vive uma vida feliz, né, essa é a compreensão que nós temos de quem realmente acreditou, né, nessa, em Jesus, na sua palavra, no reino que ele veio trazer, e que, depois da morte, tenha a continuidade disso no céu. Agora, nesse dia dos fiéis defuntos, as pessoas costumam visitar os cemitérios, acender vela, levar flores, essa é uma prática recomendada pela igreja? É, sem dúvida. A gente lembra aqui que, desde quando Jesus morreu, foi para o fundo da terra, como a gente diz, né, ele ali, é, viveu essa experiência da, da finitude, né, do fim da vida, e aí tem um aspecto teológico interessante também, né, que Jesus vai, né, para a terra, para resgatar aqueles que vieram antes, e levá-los, e conduzi-los à realidade da ressurreição, porque ele ressuscita, né, ele não fica ali. Então, esse lugar, que era chamado lugar dos mortos, agora passa a ter uma outra compreensão, né, o sepulcro de Jesus, até hoje, é um lugar visitadíssimo, né, em toda, por toda a cristandade, porque não é cristão, porque ali, aquele lugar do horror, da morte, da degradação, da vida, né, ele passa a ter um lugar, uma compreensão diferente, né, é o lugar onde a vida nova nasce, daí, o cemitério, né, ele ter, a partir daí, uma compreensão nova, é o lugar onde se cultua os que morreram, né, e eu lembro aqui uma coisa que foi muito importante nessa história, que as catacumbas, né, que se tornaram cemitérios, que eram cemitérios pagãos, se tornaram cemitérios cristãos, por causa dos mártires, que eram enterrados ali, né, e eram venerados pela, pela, pela igreja, pela comunidade cristã, e a partir dali, esse lugar realmente se tornou um lugar de, de culto, né, não mais um lugar de terror, mas um lugar onde você cultua a memória daquela pessoa, que vivendo a sua fé, está ali, né, sepultada, e, e ali, venerada, eu diria, eu sempre falo, quando estou diante de um, de um defunto, nós estamos ali venerando aquele corpo, né, nós estamos ali agradecendo a Deus a existência daquela pessoa, por isso é um corpo que deve ser respeitado, e quando ele vai para o fundo da terra, então também ali, né, se torna um lugar de, de veneração, de cuidado, de carinho, né, as pessoas, hoje em dia fazem sepulturas belíssimas, né, tem aquele cuidado com aquela pessoa que está ali, como se ela quase estivesse viva, né, tem gente que faz até banquinho, bota umas flores, bota uma tenda ali, para o defunto não pegar chuva, às vezes, né, a sepultura, então é um cuidado de amor, né, de carinho que as pessoas têm, e isso é, a gente poderia dizer, existem outras religiões, né, a gente lembra que, em outras culturas, as pessoas levam comida, né, as pessoas fazem uma festa no cemitério, e assim, vão revelando, de fato, que a realidade da vida, ela não para aí, né, não termina ali, é o lugar onde, de fato, a vida ganha o seu sentido último, e que precisa ser respeitado, e venerado com todo o carinho. E a oração é parte significativa, de todo esse rito, né, da morte, do pós-morte, né, pelos familiares, pelos parentes, e também é um grande alento, para quem ainda permanece vivo, e celebra a esperança, após a morte de um parente, de um ente querido. Eu acho que se tem uma coisa bonita na igreja, é essa compreensão, dessa realidade da vida após a morte. Tanto que, são, a própria celebração eucarística, né, você falava de oração, acho que a melhor oração, para compreender isso, é exatamente a, a missa que nós celebramos, às vezes, de corpo presente, ou, né, segundo as nossas tradições, o sétimo dia, o trigésimo dia, um ano, para fazer com que a memória daquela pessoa, ela seja sempre viva, né, esteja ali sempre lembrada, mas também, aquela oração, ela remeta para a realidade do pós-morte. Nós acreditamos que a nossa oração, ela é intercessória, né, por aquela pessoa. Às vezes, aqui, a gente, né, poderia colocar essa questão, não sabemos, o destino último da pessoa, né, se ela vai diretamente para um encontro com Deus, ou tem que ainda purgar a sua vida, por alguma realidade de culpa, por isso, chamado purgatório, né, então, a nossa oração, ela, nesse sentido, remete para a misericórdia de Deus, né, para o coração de Deus, para que ele possa, de fato, acolher essa pessoa na eternidade, né, e se houver ainda alguma realidade de culpa, que ela seja realmente superada, da importância da oração, não só no dia de finados, mas a oração constante, né, pela, pela alma, como a gente diz, ou pelo descanso eterno, né, da pessoa que faleceu. Tá certo, muito obrigada, Monsenhor, pela sua presença aqui hoje conosco, se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 40 06 92 11. Marcos? Obrigado, Patrícia, obrigado, Monsenhor. E a movimentação de familiares de falecidos foi intensa nos cemitérios de Belém na manhã de hoje. A movimentação foi grande em vários cemitérios da capital paraense. Localizado no bairro da Marambaia, o cemitério São Jorge recebe em média 30 mil visitantes no dia dos finados. Os portões abriram às 6 horas da manhã e muitos fiéis acordaram cedo para prestar homenagens aos entes queridos, como foi o caso de Maria das Graças, que falou da importância da data. A gente nunca deve esquecer das pessoas que já passaram a nossa vida, principalmente pai, irmão, irmão. Então, para mim, é tudo. Eu nunca deixo de vir no cemitério. Às 8 horas, uma missa foi celebrada pelo padre Maurício Santos, da paróquia Jesus Ressuscitado. Muitos vendedores também estavam presentes no entorno dos cemitérios. E mesmo com o preço alto, os visitantes não deixavam de prestar suas homenagens. No cemitério da Soledade, no bairro da Batista Campos, foi aberto para visitações. Aqui estão sepultados várias autoridades, como o general Gurgião e o coronel José Faria Maciel. Muitas pessoas também foram prestar suas homenagens. No bairro do Guamá, o cemitério Santo Isabel é o mais visitado em Belém. São mais de 50 mil unidades de sepulcro e, em média, 40 mil pessoas visitam o lugar. Aqui está sepultado o doutor Camilo Salgado, médico muito atuante na cidade. Vários visitantes prestam homenagens a ele. Para muitos, o dia dos fiéis defuntos é momento de manter as lembranças vivas. Na verdade, eles não morrem, né? Eles só morrem a partir do momento em que eu morro, né? Enquanto a lembrança deles estiver gravada na minha memória, eles continuarão vivos. E é importante, nesse dia, já que se comemora o dia de finados, a gente relembrar toda a memória boa. As ruins também tem que considerar, né? Porque a vida é isso. Então, a presença nossa aqui é para relembrar isso. A presença deles viva. É muito importante. Tenho pai, tenho mãe, entendeu? E é uma data de hoje que você tem que vir. Mesmo que já esteja 3, 4, 10, não sei quantos anos, mas na memória, e se sabe que ainda fica lá embaixo, o resto mortais é importante para nós. Guardas municipais e o corpo de bombeiros estavam no entorno dos cemitérios para manter a segurança dos visitantes. E agora nós vamos falar sobre os cuidados com transporte e armazenamento de garrafões de água. Essa reportagem foi sugerida pelo nosso telespectador Mário Leitão. Saber como é feito o manuseio dos garrafões de água mineral deve ser uma preocupação de todos. O comércio do produto aumentou nos últimos anos. Aqui em Belém, uma empresa é monitorada pelo Departamento de Vigilância Sanitária que orienta, fiscaliza o transporte e armazenamento dos garrafões vendidos à população. Por ser a bebida mais consumida no mundo inteiro, a água merece atenção e cuidado, principalmente no processo de envasamento. O envase é quando você vai produzir a água que vai ser vendida, né? O resto, por exemplo, o transporte, o armazenamento, ele segue um produto que pronto, um produto já pronto para consumo, uma água boa. Diante dessa necessidade, o Departamento de Vigilância Sanitária do município de Belém realiza um trabalho de fiscalização. Quando nós liberamos uma licença para a produção e comercialização de águas envasadas, a equipe da Vigilância Sanitária, ela sempre está atenta a isso. Inclusive, nós fazemos coleta de amostra em tempos periódicos para ver como está aquela água. Um mau processo de envasamento acarreta riscos à saúde do consumidor, pois é passível de contaminação, principalmente por bactérias. A água, quando é mal envasada, a água é produto vivo, né? Água, você... é orgânico. Então, você... tudo que está exposto ao ar pode ser contaminado. Então, se ela está mal envasada, automaticamente vai passar alguma coisa para lá. Então, já não é mais 100% aquela água limpa. Ela vai ser misturada. Outros fatores que podem alterar a composição da água são o transporte e o armazenamento. A temperatura faz diferença no processo. Risco sempre há, porque quando você altera a temperatura, pode alterar o produto. De baixa de qualidade da água. Para garantir a qualidade da água consumida, as empresas precisam se adequar. A própria indústria, ela tem que ter o seu responsável técnico. Ela tem um laboratório químico, ela tem um laboratório microbiológico dentro da indústria. Quem não seguir as devidas orientações, sofrerá sanções previstas na legislação. Ela pode ter paralisação da produção, claro. Paralisa-se a produção se for, digamos assim, concretizado, fraude, qualquer coisa assim nesse sentido. Então, se for isso, se tiver algo que tenha afetado realmente uma pessoa, então é paralisado. Nós fazemos a coleta de amostra e vemos o que deu nessa coleta de amostra, o que tipo de problema pode ter causado. Aí, nesse intervalo, toda a indústria, ela entra, digamos assim, em trabalho de limpeza e desinfecção. Todo mundo trabalha lá para ver onde foi o ponto crítico, onde foi a contaminação. E você acompanha ainda nesta edição, orientações de como economizar energia, a memória arquitetônica do Largo de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre energia elétrica. Com os aumentos na conta de energia aqui no Pará, os consumidores têm procurado alternativas para economizar. Nossa equipe entrevistou um eletricista sobre os melhores modos de economizar energia elétrica em uma residência. Na casa desta aposentada, a conta de luz triplicou com o recente aumento feito pela concessionária de energia. O jeito foi economizar. Dona Maria Helena mudou completamente os hábitos. Eu gosto de tudo claro, né? Por isso que as luzes são assim, tudo claro. Mas eu saio daqui, eu apogo. Eu chego na sala, eu acendo. E ligo o ventilador, então tem isso. Tem que estar com o ventilador ligado, porque aqui é muito quente. Agora a televisão fica fora da tomada. O ventilador só é ligado quando o calor está demais. Esta engenheira eletricista foi conosco até a casa de Dona Helena. Logo na sala, ela identificou a claridade excessiva. A idosa utiliza duas lâmpadas de 59 watts, enquanto duas de apenas 15 watts seria suficiente. Ela utiliza a lâmpada de 59 watts aqui, onde ela poderia usar pelo menos a metade, uns 23 watts, poderia, já, 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 produziria um fluxo luminoso adequado para esse ambiente. Mas como ela é idosa, o fluxo luminoso, ele deve produzir, deve proporcionar conforto ao usuário. Então, não tem nada de errado ela usar a lâmpada, ela está usando inclusive lâmpada econômica. A iluminação corresponde a 30% do consumo residencial. Embora utilize lâmpadas econômicas dentro de casa, no quintal da aposentada, a engenheira logo percebeu que algo estava errado. Não deve utilizar iluminação com lâmpadas halógenas, em residências, nem em lugar nenhum, porque já são lâmpadas ultrapassadas, de muito baixa eficiência. Então, é trocar por lâmpadas mais eficientes mesmo. Durante a rotina doméstica, utilizamos vários aparelhos eletrônicos. Na casa de Dona Helena, o desafio é conscientizar a família. O que eu passei a fazer foi diminuir o gasto, o consumo, né? Agora fica assim, porque o meu filho, ele ficava aqui, né? Ficava aqui com o computador a manhã inteira. Ele saia daqui e deixava o computador ligado. Aí ele ia lá para a sala e ligava a televisão. Quando ele vinha de lá, ficava ligado, entendeu? Fica tudo aceso. Onde ele está, ele deixa aceso. Aí eu comecei a brincar com ele, chamar a atenção dele. A cozinha é um dos ambientes mais frequentados durante o dia. A geladeira é sempre muito utilizada. Por isso, a dona de casa optou por uma com o selo eficiente. Os outros ambientes, os eletrodomésticos, quanto mais novos, mais eficientes eles são. Então, o menor é o consumo de energia. Então, quando o consumidor for adquirir um equipamento novo, ele deve sempre procurar aquele equipamento que tem o selo A do Procel, que aí ele é mais eficiente. Dos eletrodomésticos, o ar-condicionado é o grande vilão. Seu gasto corresponde a 40% do consumo residencial. E para quem se preocupa com os aparelhos em stand-by, deve ficar tranquilo porque consomem, no máximo, 2% do valor total da conta de luz. O modo stand-by pode representar um consumo, depende muito do número de aparelhos que ficam ligados e se são novos ou velhos. Quanto mais novo, mais eficiente, menos o stand-by consome. O Inmetro fez uma estimativa que cada aparelho em stand-by vai consumir ou vai aumentar cerca de R$ 1 a R$ 2 na conta de energia elétrica no final do mês. Neste final de semana, novos trechos da Avenida Augusto Montenegro foram interditados para as obras do BRT. Amanhã, a passarela localizada entre a rua WE2 e WE3 no conjunto Gleba também será interditada para as obras. Uma travessia de pedestres com semáforo será instalada na área. A partir do dia 9 de novembro, a Avenida Augusto Montenegro será parcialmente interditada por cerca de 60 dias para que seja executada a escavação e drenagem do canal Água Cristal. E agora vamos falar de um outro problema grave nas ruas de Belém que acontece continuamente. O arrombamento de veículos. Aqui em Belém, o número de casos desse tipo de crime é crescente. Em Belém, cenas como essas estão cada vez mais comuns. Segundo a Polícia Civil, só em maio deste ano foram registradas 14 ocorrências só no bairro do Marco. Já na cremação, são registrados de 6 a 7 furtos por mês. O aumento da criminalidade é um fator que contribui nos casos de arrombamentos de veículos. De acordo com o delegado, 80% dos casos são cometidos por moradores de rua. E a grande exposição de objetos soltos dentro dos veículos é o que chama a atenção. Esse tipo de crime entrou em evidência pela quantidade de moradores de rua que existe hoje em Belém. A maioria desses crimes é praticado por morador de rua. Nunca deixar nenhum objeto dentro do seu veículo, mesmo que seja um objeto sem valor. Porque aquele cidadão que vai cometer o crime, ele não sabe se o objeto vale alguma coisa ou não. Mas ele vai quebrar o veículo, vai quebrar o vírus do seu veículo, vai subtrair aquele objeto. E por mais que o objeto não vale nada, o vidro já vai lhe dar um prejuízo. Então, o primeiro ponto, não deixar nada dentro do seu veículo. Equipamentos de segurança como alarmes e a total atenção do condutor ajudam na prevenção deste tipo de crime. É um trabalho em conjunto entre a polícia e a sociedade. A polícia combate, efetuando as prisões, fazendo as investigações. E a sociedade tem que ajudar da seguinte forma. Primeiro, o alarme é fundamental. A película. A película ajuda porque ela dificulta a visibilidade para dentro do veículo. E também você não deixar o seu carro em qualquer local. Um local ermo, em bairros periféricos. Toda vez que você tiver que deixar, que você tome o cuidado na hora de parar para que você, quando volte ao seu veículo, não seja surpreendido por uma situação dessa. Segundo o delegado, a sociedade tem que trabalhar junto com os órgãos de segurança para diminuir esses e outros tipos de crimes. Às vezes, ah, o carro não é meu, mas eu vi quem furtou. Foi um mendigo que mora aqui na rua. Então, denuncie, ligue para o 81, que a sua identificação não vai ser reconhecida. E com certeza você vai ajudar a polícia. Siga as regras que eu informei, que a criminalidade desse tipo vai diminuir. Segundo informações divulgadas pelo Diese Pará, o Estado apresentou um crescimento de mais de 1% na geração de empregos formais no setor agropecuário no mês de setembro de 2015. Nos sete primeiros meses deste ano, o setor agropecuário no Estado do Pará teve queda de 1,85% na geração de empregos formais, o que gerou um saldo negativo de 1.051 postos de trabalho. Em todo o Estado, foram feitas 17.133 admissões contra 18.184 desligamentos. No mesmo período do ano passado, a situação foi inversa, com saldo positivo de 949 postos de trabalho. Os estados da região norte tiveram um crescimento positivo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado de Rondônia, que teve a geração de 380 postos de trabalho. Destaque também para o Estado do Amazonas, Tocantins, Acre e Amapá, que tiveram saldos positivos. O Pará só teve destaque na perda de empregos formais, com saldo negativo de 1.051. No próximo sábado, será realizada a campanha da Coleta Nacional de Alimentos. Quem tem informações é Tamila Almeida. Marcos, desde 2006 que a Coleta Nacional de Alimentos é realizada. E para falar um pouco mais sobre ela, está aqui ao meu lado o Márcio Monteiro, que é coordenador local da campanha. Obrigada, Márcio, por conversar conosco. Para a gente começar, como é que funciona a campanha? Bom, como você mesmo já disse, essa campanha, esse Dia Nacional de Coleta de Alimentos, é realizado no Brasil desde 2006, aqui em Belém desde 2009. Então, nós estamos, na verdade, nesse ano, no sexto ano aqui em Belém. E, de uma forma muito prática, essa coleta é um, vamos dizer assim, é um gesto de provocação às pessoas, para que compartilhem com aqueles que mais necessitam. Então, nós vamos para alguns supermercados da própria cidade, abordamos os clientes que chegam para fazer suas compras e convidamos, muito respeitosamente, respeitando, obviamente, a liberdade de cada um, que, ao fazer suas compras, eles, então, possam também comprar alguma coisa para aqueles que mais precisam. Então, o objetivo da campanha é justamente esse, ajudar os bancos de alimento por todo o Brasil. É, exatamente. Nós, enquanto Companhia das Obras, nós fazemos a coleta e nós trabalhamos em parceria com bancos de alimentos. Aqui em Belém, nós trabalhamos em parceria com o programa Mesa Brasil do Sesc. Então, todos os alimentos arrecadados aqui em Belém e em Ananindeua vão ser entregues ao Mesa Brasil, que, então, procederá essa entrega final dos alimentos para as instituições que lá estão cadastradas. Agora, em 2014, foram 166 quilos de alimentos e quase 250 mil pessoas beneficiadas, né? Para 2015, qual é a meta de vocês? Então, 166 toneladas foram no ano passado. Aqui em Belém foram 1,6 toneladas. Trabalhamos em 5 supermercados. Esse ano, a nossa expectativa é que a gente consiga 2,5 toneladas. Aumentamos o ano de supermercados para um supermercado a mais. E a gente acredita, inclusive, mais instituições esse ano serão beneficiadas. Esse ano serão uma média de 34, 35 instituições cadastradas junto ao Mesa Brasil que serão beneficiadas diretamente. Agora, quem quiser participar, saber mais informações, tem que procurar o quê ou quem? Bom, você tem duas formas de participar. Uma é sendo voluntário. Se você, então, que nos escuta agora quer ser voluntário, você pode escrever para o e-mail coleta.alimentos.belém.gmail.com Agora, você, obviamente, também pode participar indo a um dos supermercados onde nós faremos a coleta e ali, então, fazer as suas compras e doar alguma coisa para quem precisa. Para você saber os postos onde nós estaremos fazendo a coleta no próximo dia 7, de 8 às 19 horas, você pode entrar diretamente no site www.coletadealimentos.com.br Tá certo. Obrigada, Márcio, pelas suas informações. Lembrando que o Dia Nacional acontece no dia 7 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Marcos, é com você. O espaço passou por diversas mudanças arquitetônicas ao longo do século. O Largo de Nazaré, como era conhecido, guarda muitas memórias e hoje abriga a assuntuosa Praça Santuário de Nazaré. Um espaço de oração dedicado à Mãe de Deus. Milhares de pessoas passam por aqui todos os meses. Em outubro, em apenas um dia, atrai mais de 2 milhões de romeiros. Muitos que já estiveram aqui podem ter se perguntado, como era esse espaço há séculos? A Praça Santuário é como muitos outros lugares, resultado da transformação da natureza. Mas como esse espaço foi modificado, é a grande história. Sua literatura aponta que aqui morava uma família do nosso Plácido, nosso conhecido Plácido. Então, era um sítio onde a família dele morava e depois desse sítio, aqui tornou-se um arraial. Arraial no sentido de habitação portuguesa, um vilarejo. E depois do achado da santa, aqui vai se tornar com a devoção pessoal do Plácido e dos outros vizinhos, esse espaço aqui que era uma mata, ela vai ser roçada e surge o Largo de Nazaré. É como se você chegasse hoje, comparando, com a mata ou do Guilde ou do Bosque Rodrigues Alves, aquele espaço ali de mata com trilhas, né? E é onde tinha o córrego, ou o Igarapé das Pedras, também chamado de Igarapé da Santa, depois. Atualmente, o bairro de Nazaré assume grande importância para a cidade de Belém. A maior delas está ligada à devoção. O sírio em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Antes do achado da imagem pelo Caboclo Plácido, em 1700, este era apenas um espaço de mata de várzea, que pouco ou quase nada significava para a cidade. O Plácido encontra a Santa, leva para casa e faz um altar. Então, na pesquisa, a gente considera isso como sendo a primeira edificação sacra ou religiosa que surge aqui em Nazaré. E aí, os olhares das autoridades vão se virar para cá, por conta da devoção particular que vai gerar uma devoção da cidade, de quase todo mundo que estava ali. Belém, na época do achado, contava com 6 mil e poucos habitantes. A avenida, que passa ao lado da Praça Santuário, é uma das mais importantes da capital paraense. Mas antes, era apenas uma estrada, conhecida como Estrada do Utinga. Depois, passou a ser o Caminho do Maranhão. Posteriormente, Estrada de Nazaré. Logo depois, Avenida Nazaré. E hoje, Avenida Nossa Senhora de Nazaré. E assim como o nome da Rua Muda, a Praça Santuário também sofreu diversas alterações até chegar ao cenário que vemos hoje. Na época do Lemos, vamos considerar 1900, Lemos vai fazer uma grande mudança aqui. Vai implantar um coreto central, chamado Pavilhão de Vesta. Vai implantar nos quatro vértices os coretos, servir de calçamento. A linha do bonde já passava por aqui, nos paralelepípedos e nos trilhos. Então, você vai ter uma transformação a partir do achado. Você vai trazer o público para perto do Largo. E o Largo vai essa transformação em Praça Juste Chermon, na década de 1900. Vai até 1970, como Juste Chermon, quando é inaugurado já em 1982, o Conjunto Arquitetônico de Nazaré, ou o CAM, que já em 2006 passa a ser a Praça Santuário. O que muitos não conhecem são as curiosidades do espaço. Você já parou para olhar os monumentos erguidos aqui? Já buscou entender o que eles significam? A peça mais importante aqui é o altar-monumento. Nós temos um altar central, onde são celebradas as missas. E nos pontos que existiam os coretos, nós vamos ter aqui o monumento dos padres construtores. Esse é um obelisco de cruz, ali com o padre Afonso e o padre Zóia. E aqui na minha esquerda, nós vamos ter a concha acústica, que vai substituir o que acontecia no coreto central, no pavilhão de veste. Vamos ter aqui atrás o manto de pedra, ou o monumento ao Sírio 200. Vamos ter também o monumento ao Plácido, logo ali na direita. E as bandeiras. Outra curiosidade está numa placa que poucos param para observar, mas que mostra a dedicatória da construção da praça. Quando eu encontrei a placa de inauguração da Praça Santuário, lá está escrito embaixo, esta praça foi projetada e dedicada à memória de Gema V. Bircário Martins. Eu pensei que fosse dedicada à Nossa Senhora de Nazaré, mas a pesquisa encontra esse dado curioso. Aqui, muitas histórias surgiram. Diversos momentos foram vividos. Há quem lembre dos arraiais que aconteceram aqui, com os brinquedos e toda a diversão. Hoje, o uso é diferente. Há uma conexão forte entre a basílica e a praça. O espaço é cercado de grades e a mudança no cenário altera o modo como as pessoas o utilizam. Nós tínhamos uma praça aberta. Na justificativa, a necessidade era de preservar o espaço como igreja, porque onde tem um altar e celebrações eucarísticas é uma igreja. Então, para evitar qualquer espécie de profanação, a gente acredita que tenha sido pensado e colocado o gradil por conta disso. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie pelo nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho